Olá gente, tudo bem? Um grande abraço. Eu sou Luiz Vilas Boas, o repórter Bola de Ouro. Olha, eu acho que o time do Petrolina está marchando no rumo certo, caminhando pelos trilhos certos para fazer uma grande campanha em 2024. Tão logo terminou o campeonato pernambucano de 2023, o Petrolina conseguiu, ficou com a terceira colocação, perdeu nas semifinais, mas aí a equipe ficou na terceira colocação, o Petrolina conseguiu o direito de disputar pela primeira vez a Copa do Brasil ano que vem e também volta a disputar o campeonato brasileiro da Série D. Tão logo terminou o campeonato pernambucano, a diretoria não parou e iniciou os trabalhos. É tanto que já tem tido reuniões constantes, formou uma comissão extracampa, aquela comissão que está trabalhando e, diga-se de passagem, pelo que eu tenho visto nas fotos e nas redes sociais, tem o professor Ferdinando da Universidade Federal do Vale do São Francisco, uma pessoa de muita competência e conhecedor na área de organização de equipes esportivas. Então, eu acho que o Petrolina está no caminho certo. Com os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, o Petrolina já esteve no Ceará, em contato com as diretorias de Ceará e Fortaleza, para fazer uma permuta de jogadores a partir do ano que vem. O Petrolina cede jogadores, aqueles que saem da base, o Fortaleza cede jogadores e também o Ceará, que não estão sendo aproveitados nos seus elencos principais, e assim o Petrolina ganha força para montar um grande plantel. A diretoria ficou também de se reunir com diretores de esporte e náutico para fazer também o mesmo trabalho. E o Bahia também está na lista. Eu acho que está tudo certo. E outro grande acerto da diretoria do Petrolina foi a renovação do contrato do treinador William Lima, que certamente com a sua comissão, o professor Reginaldo Luiz, o Clayilton, que deve ser o preparador de goleiros, e também o Renan, a diretoria do Petrolina, a comissão técnica do Petrolina, e o Janilson também, que deve ser, não sei se o Janilson está disponível, para continuar com o Petrolina ano que vem. Eu acho que a diretoria está fazendo aí o trabalho certo, sem falar também na base. O trabalho de base tem sido muito importante para que a Fera Sertaneja faça um grande campeonato ano que vem. Ou seja, o Petrolina vai disputar o Campeonato Pernambucano, campeonato difícil, porque cairão duas equipes. O Petrolina vai disputar a Copa do Brasil, aí é a competição dos milhões. O Petrolina precisa se classificar na primeira fase para conseguir R$ 900 mil para a segunda fase. Então, é uma dinheirinha boa, né? E sem falar no Campeonato Brasileiro. Pelas contas que foram apresentadas, o Petrolina já tem para gastar, em 2024, R$ 1.170.000.000. Isso frutos da participação no Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. É lógico que muito dinheiro vai entrar ainda, com a venda dos produtos do clube e também da publicidade. Eu sou Luiz Vilas Boas, gente. Estou no nosso canal Sem Impedimento, Luiz Vilas Boas Oficial. E agora também o canal que nós estamos abrindo para bater papo, para falar de política, principalmente de política, né? O Bater Papo. Então, é só você ir lá no Instagram, arroba, bar, underline, que é aquele tracinho por baixo, ter outro underline, um tracinho por baixo, papo. Esse é um canal que nós vamos estrear em breve, para que a gente possa bater um papo, conversar sobre todos os assuntos, tá bom? Grande abraço, boa sexta-feira, fica com Deus.